O FC é com a equipa Heria FC, o Escol 4 a 1, e é jogo que está fina e taxa na capa, e na região do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. O jogo é o estado municipal terça-feira, a equipa UFC é o jogo contra Heria United FC, equipa do Esforço 1, e em início o jogo é o jogo para o Esforço 1, e em início o jogo é o jogo para o Esforço 1, e equipa do Esforço 1, e o jogo é a vontade e o espírito das esportivas, e o uso técnico individual. O jogo continua lá o Manas, o UFC, a maioria começa a dominar o jogo, e o ditmanuto o balão consegue furar o golo e ir para o adversário Heria United FC, e a guarda-rede, onde muda a escolha, saiba 1 a 0. O Esforço não é o nome da equipa, o começo muda o ritmo do jogo, e o serviço é muito o adversário Heria United FC, como muda o ritmo do jogo, tenta tomar o golo, mas ele consegue também, domina o jogo. O jogo é o nosso, o UFC, a maior pressão, e a estratégia do jogo, e o resultado do dia consegue aumentar o golo, e ir para o Heria United FC, e o meio-campo, onde muda a escolha, saiba 2 a 0. O Esforço não é o jogador Heria United FC, foi a experiência, jogo no Benatón, continua tudo, se dá minha mentalidade, né, bem forte, com quatro marcas, golo, uma bela reta na oportunidade. O jogo continua lá, o tendência às, e o Rússia, ação contra o ataque, e o Malu, e a NB adversário do UFC, a bola falta, e o NB, no dia, o Heria United FC, consegue liderar o golo, e o Rússia, ação, sinto o penalti, onde muda a escolha, saiba 2 a 1. Então termina o jogo, primeira parte, remata. A fim de descanso, a tia minuto, o Ballon continua, a joga segunda parte, e a equipa Ruan Afat, em relação contra o ataque, e o Malu, no dia, o UFC começa a dominar o jogo, onde aumenta o golo, o Rússia, o Malu, e o Heria United FC, e a rede, onde muda a escolha, saiba 4 a 1. Resultado, o NB adversário, o Heria United FC, a razão que queres ir a nebá, lá e o Tangolo, o Rússia, a tua acontece, e o termina o jogo, segunda parte, remata. David Gonçalves, Marito da Costa, Xemén.